Sou Paulo Vitor, sou sócio do Messi, tenho 29 anos, moro em Palmas, São Cantinho, e o Messi mudou a minha vida. Tudo começou em 2016, quando eu vim criar uma rede social, o Twitter, e aí nessa rede social comecei a ficar muito famoso, minhas fotos começaram a circular no mundo todo. E esse ano eu tomei uma atitude que mudou a minha vida, de vir aqui para Salvador. E aqui em Salvador, hoje já estou no terceiro dia aqui em Salvador, e eu vivi uma experiência incrível. Foi muito emocionante, tirei foto com a torcida da Colômbia, a torcida da Argentina me pegou nos braços, me levantou para cima, a galera de Salvador me acolheu de braços abertos, fui muito feliz aqui, sonho em conhecer o Messi. Pelo menos tirar uma foto com ele, sonho muito, vai simbolizar todos os brasileiros que amam ele. Muito, muito, o Brasil ama o Messi. Para mim, o melhor jogador da história é o Messi. Para mim, o Brasil ama o Messi.